Olá meus amigos, que Deus abençoe a todos abundantemente. Hoje nós iremos falar sobre o aplicativo Caixa Tem, com muitos acessos simultâneos. Já vou lhe explicar o porquê acontece isso, mas antes de eu continuar a gravação, se inscreva no canal, aperte as notificações e deixe o seu like para não perder o dia do sorteio onde você vai estar concorrendo aos R$100 que você vai estar ganhando. Deixe o seu like e comente aqui embaixo para estar participando desse sorteio. Lembre-se que o sorteio do ganhador pode ser você. Então sem mais enrolação, assista o vídeo até o final para que você não perca nenhum vídeo. Lembrando que eu deixo o meu Instagram no final do vídeo e assista o vídeo inteiro, que é importante para que você adquira mais informações. Comente aqui embaixo e deixe seu like. Então vamos lá pessoal. Pessoal, é o seguinte, quando a gente clica aqui no aplicativo do Caixa Tem, A gente clicou aqui no aplicativo do Caixa Tem, a gente vai ver que a gente entra em uma sala de espera, onde aparece a seguinte mensagem. Caixa, login caixa, sua vez está chegando. Você está em uma sala de espera virtual e será rapidamente atendido. Aguarde. Sua posição atualizada em 1 minuto e 40 segundos. Aguarde até o Círculo Azul se formar por completo. Para manter sua posição na fila, não atualize a página nem feche o aplicativo. Pessoal, é o seguinte, esse ciclo aqui que vocês estão vendo, precisa se completar para você poder ganhar uma vaga dentro do aplicativo. Por quê? Porque nesse exato momento tem milhões de pessoas tentando entrar nesse aplicativo. E o que acontece? O aplicativo, mais uma vez, fica sobrecarregado e você fica sem conseguir acessar. Então, o que acontece? Você deve esperar toda essa barra se encher. O que é essa barra se enchendo? Você vai entrar no seu aplicativo, Você vai entrar no aplicativo e você vai conseguir transferir ou sacar o seu dinheiro para a sua conta bancária ou sacar diretamente no caixa eletrônico ou nas casas lotéricas. Lembrando que você tem que gerar o código. Lembrando que você deve gerar o código para poder conseguir sacar o seu valor. Pessoal, espere essa barra carregar para que você possa conseguir entrar no seu aplicativo e transferir ou fazer o seu saque. Então, pessoal, como vocês podem ver aqui, esse aplicativo sofreu uma atualização que antes não podia esperar. Agora, tem que esperar a posição da fila. Carrego mais uma barrinha, pessoal. Aí, o que acontece? Se vocês minimizar, pessoal, e tentar entrar no aplicativo do Caixa Tem e clicar aqui, você perde toda a barra que foi carregada e você não consegue entrar no aplicativo. Por isso que está acontecendo isso com muita gente. Porque assim que você sai da sua posição aqui, você dá vaga a outras milhões de pessoas que entram no seu lugar e você, no final, nunca consegue acessar o seu aplicativo. Davi, mas por que você está entrando e saindo? Porque eu estou tentando explicar para vocês o que está acontecendo que você não consegue acessar, você não consegue entrar dentro do aplicativo porque tem muitos acessos simultâneos. Então, pessoal, por hipótese alguma, não saia dessa tela. Porque se você sair dessa tela, você vai estar perdendo a vaga e vai dar lugar a outras pessoas. Entendeu? Então, não saia dessa página. Davi, o meu aplicativo do Caixa, ele não está conseguindo entrar. Eu não estou conseguindo entrar no meu aplicativo da Caixa. Eu vou deixar um tutorial aqui embaixo que você vai assistir. Você vai ver como que você vai conseguir fazer com que o seu aplicativo do Caixa entre e não dê a mensagem de erro. Entendeu, pessoal? Então, vale lembrar que você não pode sair daqui dessa página. Tem que esperar carregar por completo. Ok? Caso você veja que você não está conseguindo entrar nessa página quando você clica no aplicativo. Quando você clica no aplicativo Caixa tem. E o aplicativo Caixa tem. Ele faz essa mensagem de carregando. E quando é para entrar no aplicativo, você vê que não deu certo. Vocês vão fazer o tutorial, pessoal. Vocês vão fazer o tutorial que eu estou deixando aqui embaixo. que é mais explicado. Ou então, vocês vão vir aqui novamente. Vocês vão vir aqui novamente. Vocês vão ver em aplicativo. Vocês vão entrar em aplicativo. Vocês vão entrar em aplicativo. Vocês vão entrar em aplicativo, pessoal. Vocês vêm no aplicativo Caixa tem. Vocês limpam o cache por completo. Vão em armazenamento. Limpa os dados e limpa o cache. E depois vocês vão lá novamente no aplicativo Caixa tem. E tentem entrar no aplicativo. Como apareceu aqui. Estamos com muitos acessos no momento. Desculpe. Neste momento, estamos com muitos acessos simultâneos. Volte mais tarde e atenderemos. Então, o que é que a gente faz? Que aconteceu isso? Se você não estiver conseguindo entrar no aplicativo Nem estiver aparecendo essa mensagem. Você entra no aplicativo Thunder VPN. E você entra no aplicativo Thunder VPN. E você vai lá na opção Connecter. E depois você instala o aplicativo Caixa tem novamente. Entra no aplicativo lá. E faz os seus dados. Coloca seus dados novamente. E deixa com que o aplicativo carregue. Então, é isso pessoal. Espero ter ajudado aí com algumas dúvidas. Ok. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Aperta o sininho de notificação para não perder as novidades. E deixe seu like e comenta aqui embaixo para no dia do sorteio você não perder o seu prêmio. Para você que entrou agora, vou deixar o tutorial aqui embaixo. Ok pessoal? Então, é isso daí. O meu Instagram está aqui embaixo. Vocês vão lá no meu Instagram e me seguem. Que eu vou estar tirando a dúvida de todo mundo. Então, é isso. Tchau, tchau. Tchau.